Nesse vídeo aqui você vai entender como funciona a tela de reparo do Windows 8, Windows 10 ou Windows 11. É essa tela azul. Uma pergunta, Namos. Qual dessas funções aqui eu tenho que fazer? O próprio sistema responde essa pergunta para você, porque ele não manda uma opção exata da falha do Windows. Simplesmente o sistema manda várias opções que você tem que tentar uma a uma até resolver o problema do erro do Windows. Uma observação, o sistema só manda as opções que há condição de fazer. Há casos que ela não manda a opção de reestaurar o PC. Reestaurar o PC é a opção mais fácil para você fazer dentre essas opções. Reestaurar o PC você tem que ter um espaço linear no seu AD ou no seu SSD. E também não pode estar desativada essa função dentro do sistema. Que se tiver desativada, você vai ter que ativar ela para que funcione a opção de reestaurar o PC. Para você fazer o reparo de inicialização. Vamos lá. Essa opção aqui, reparo de inicialização. Ela informa aqui, corrigir problemas que estão impedindo o carregamento do Windows. Nessa opção aqui, você vai precisar da própria mídia do seu sistema operacional. Para você poder reparar esse erro de inicialização do Windows. Para você desinstalar uma atualização mal sucedida. Informa aqui, desinstalar atualizações. Devolver atualizações de qualidade ou recurso recentemente instalado no Windows. Para você fazer uma configuração de inicialização do sistema. Vamos ver aqui o que ela informa. Alterar o comportamento de inicialização do Windows. A maneira mais fácil que você tem dentro de configurações de inicialização. É você pressionar a tecla F4. Que vai levar você para o modo seguro. Que nessa tela, você pode fazer o reparo com baixa memória. Sem vírus e sem nenhum travamento. Agora, para você fazer as configurações do modo de boot web. O que ela diz aqui? Configurações de modo de boot web. Alterar as configurações do modo web. Do seu computador. Nessa opção aqui, você vai ter que entrar no seu BIOS. E fazer a alteração de web para legacy. Ou de legacy para web. Porque se o modo estiver errado. Não há inicialização correta do sistema. Agora, para você usar o prompt comando. O que diz aqui o sistema? Use o prompt comando para a solução de problemas avançada. Essa opção aqui, pessoal. Você tem que ter um comando exato. Para essa falha do sistema. Tem muita gente aí que joga qualquer comando para tentar reparar o seu IMAX. Não é assim que funciona. Agora, essa outra opção aqui também é muito fácil. Que é a restauração do sistema. Que eu tenho muitos vídeos no canal. O que o sistema diz? Restauração do sistema. Usar o ponto de restauração gravado no computador para restaurar o PC. Então, para você fazer a restauração do sistema. Você tem que ter um ponto de restauração criado. Pelo menos um dia antes da falha do Windows. Essa maneira de você restaurar o PC. E restauração do sistema. É muito bom você fazer. Mas tem que ter o ponto de restauração criado. E para você reenstalar o PC. Você tem que ter espaço em disco. E também desativado a função do sistema. Lembrando a vocês que todas essas funções de reparo do Windows. Que está em tela. Vocês tem que ter a senha do PC. Uma outra opção muito importante. O sistema informa. Isso vai demorar um pouco. E o computador será reiniciado. Ninguém sabe o tempo exato. Que vai durar cada uma opção dessa aqui. Para você reparar o seu computador. Eu pego o vídeo no canal. De todas essas opções de reparo de inicialização do sistema. É só você procurar no nosso canal. E fazer uma a uma. Que com certeza você vai ter um grande sucesso. O nosso canal vai ficando por aqui. Se gostou se inscreva no nosso canal. Tchau.